É fechado, eu fumo, eu lixo a mim Aí me dá curta, a pés de matou A toda vez que há banho, eu te mostro E de novo, a era só que eu amo Eu faço um lixo, eu tô vaci Eu fumo, eu não peguei você Eu frumo, eu faço um lixo Mas envi o Essential O oth beam É fechado aceitas de língua Obrigada, amor, pátria-sum Mas não é isso aqui, mas, pétalha, que eu vou E a equilibração do queiro, se me afalar Se me afastar, se me afastar Se me afastar, se me afastar Pai, 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 Pai A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora.